Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. E nós vamos fazer novos acabamentos aqui na parte de cima, para nós pendurarmos lá nas nossas cozinhas e facilitar o uso e potencializar as nossas vendas. Vamos fazer juntas? É super rápido e bem gostoso de fazer. Vamos usar um tecido de pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar um tecido de tricoline que tenha uma estampa assim bem colorida. E vamos precisar mais de faixinhas de tricoline. Essas estampas devem combinar com a estampa principal do nosso trabalho. Vamos precisar também de um pedaço de barrado inglês ou uma renda que seja da largura do nosso pano de prato mais dois dedos de cada lado. E vamos precisar também de mais ou menos 50 centímetros de passa-fita. Amigas, no nosso tecido maior, o meu tecido ele tem 30 centímetros de largura. Eu comprei só esse pedaço, 30 centímetros. Muito bem. Eu preciso cortar um quadrado de 30 por 30, pra eu fazer a minha aplicação. Mas, não necessariamente vamos cortar o quadrado. Eu vou pegar esse 30 centímetro e vou dobrar aqui, olha. Vamos dobrar assim. Aqui tem 30 centímetro. Então, eu vou cortar na diagonal, porque eu vou usar só esse pedacinho. Porque os outros que eu tenho feito, eu tenho feito com retalhos. Eu não tô usando um tecido grande. Então, nós vamos precisar só esta metade do quadrado. Então, eu vou tirar da minha peça, vamos dizer assim, só esse pedaço. Amigas, então, eu cortei todas as faixinhas que eu preciso. Primeiro, esse triângulo aqui, que ele era um quadrado de 30, que eu cortei na diagonal, fiquei com a metade de um quadrado de 30. Eu também cortei uma faixinha, mais larga que meu pano de prato, um centímetro e meio de cada lado, mas essa com 10 de altura. Também cortei outra faixinha estampadinha linda, mas essa com 6 de altura. E nós temos também o nosso barrado inglês. Muito bem, como que nós vamos emendar? Nós vamos pegar esta parte, a mais larga, de 10 centímetros, e vamos colocar o nosso barrado inglês aqui. Alinhando bem, colocando direito para cima, direito para cima. Isso, alinhamos bem aqui com o direito para cima. O tecido e o barrado inglês. E essa outra faixinha nossa, nós vamos colocar aqui em cima, com o direito para baixo. O direito para baixo. Vamos alinhar tudo, bem alinhadinho aqui, e vamos passar uma costura. Mas essa costura pode ser uma costura mais larguinha, pra termos certeza que os três estão bem unidos. Costurei as faixinhas e fui ao ferro e abri a nossa costura aqui. Agora, nós vamos costurar este triângulo aqui, nesta parte. Vamos colocar aqui, olha como ele está, aqui no pano de prato, ele vai ficar assim. Então, nós vamos costurá-lo aqui. Vamos unir bem aqui na parte em cima, bem retinho, podemos até alfinetar, e vamos passar uma costura, também uma costura mais larguinha. Amigas, costurei a faixa maior aqui, então, o nosso triângulo. Olha que lindo que está ficando o nosso pano de prato. Agora, nós vamos costurá-lo aqui. Eu também dobrei ele ao meio, pra encontrar bem a metade aqui. Frisei bem pra achar a metade. Dobrei ao meio, pra encontrar a metade. E o meu pano de prato também. Dobrei ao meio e frisei bem aonde está a metade. Nós vamos virar para o lado de trás o pano de prato, porque ele já está com bainha. Aqui está a metade do pano de prato. E aqui está a metade da nossa faixa. Então, nós vamos colocar aqui, bem aonde está a metade do pano de prato, a metade da nossa faixa, e vamos colocar um alfinete. E nós vamos alinhar bem alinhado com o pano de prato, a faixa, dos dois lados. Para este lado, alinhando bem com o barrado do pano de prato. E aqui, esta parte que nós cortamos a mais, nós dobramos, abraçando o pano de prato. Então, eu alfinetei tudo aqui a parte embaixo, e vou passar uma costura. Esta costura será mais larguinha, e com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Costurei aqui a parte atrás, virei para frente, e passei. Passei deixando uma partezinha para trás, uma beiradinha, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, nós vamos organizar também tudo bem arrumadinho. Aqui nos cantos, nós vamos dobrar aquela parte que nós cortamos a mais. Nós vamos dobrar aqui, vamos passar bem e alfinetar. E do outro lado também, nós vamos dobrar essa partezinha que ficou a mais. Vamos colocar tudo por dentro, vamos alfinetar tudo. Alinhando bem com o nosso pano de prato, para nós costurarmos. Nós vamos costurar este lado, nós vamos costurar, e vamos costurar este ladinho aqui. Porque aqui, nós vamos passar o acabamento com o passa-fita. Então, eu vou organizar tudo, passar bem, alfinetar, costurar, e já mostro para vocês. Eu vou começar essa costura aqui, e vou fazer toda a volta, mas só para ficar bem firmezinho. Porque depois aqui, nós vamos fazer acabamento com o passa-fita. Outra dica, nós vamos deixar os nossos fios no início da costura mais compridos, e no final também. Para depois nós darmos dois nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer essa costura, e vou embutir os fios com vocês. Amigas, passei uma costura aqui só para firmar. E aqui, eu passei uma costura, a costura que vai ficar. Deixei os fios mais compridos no início e aqui no final. No início, eu já dei dois nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês. Nós pegamos os dois fios, que nós deixamos mais compridos, e nós damos dois nozinhos, um nozinho, mais uma vez. Damos duas laçadinhas. Muito bem. Tá feito os dois nozinhos. Nós colocamos a agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a nossa costura. Passamos os dois fios pela agulha, e nós puxamos lá na frente, para cortar os fios. Porque se nós cortarmos aqui, eles vão desfiar. E se nós fazer retrocesso, também eu acho que marca muito. Então, assim, nós passamos os fios pela agulha, e puxamos lá na frente. E daí, lá na frente, puxamos também bem, para nós cortarmos. Para esses fiozinhos ficarem todos embutidos. Assim, não fazemos retrocesso, e olha que delícia que fica o nosso acabamento. Muito bem. Já estamos com a nossa base pronta. Agora, nós vamos costurar o nosso passa-fita, só para nós fazermos o acabamento. Eu vou, aqui tem que ser assim, porque tem um coraçãozinho, precisa ter o detalhe, para ele ficar em pé. Então, eu vou dobrar uma partezinha aqui, vou alinhar bem o meu passa-fita com fita. Vou passar a costura, primeiro, na parte embaixo, na parte aqui dentro. Aqui, eu vou dobrar assim, vou dobrar uma partezinha, e vou continuar ali. Aqui na parte em cima, depois eu corto o excesso. E aqui, eu vou costurar ele também, na diagonalzinha, para seguir bem ali. Então, eu vou costurar o passa-fita aqui, e já mostro para vocês o nosso barrado. Aí, só falta nós fazermos o lacinho, e o barrado estará pronto. Amiga, estou costurando, aqui na máquina, quando chegamos aqui, nesta parte, então, nós costuramos o nosso passa-fita com fita, até aqui. Aqui, nós levantamos o pezinho, dobramos o passa-fita, e deixamos ele reto, para nós costurarmos reto aqui. Assim, fica um acabamento bem bonito do nosso passa-fita. Agora, nós giramos, e deixamos reto. E aqui, vamos costurar, sempre alinhando, para ficar sobre essa costura aqui, uma partezinha mais para dentro, para dar acabamento. Amiga, essa parte também, quero mostrar para vocês. Aqui, nós não costuramos reto, nós dobramos ele na diagonal, para poder fazer o acabamento bem bonito aqui. Então, aqui, eu corto um excessinho que ficou, dobro uma partezinha para dentro, para daí, eu costurar, assim, ó. Para fazer o acabamento bem lindo aqui. Aqui, tem que acompanhar o meu pano de prato. Amigas, então, costurei o passa-fita aqui, com fita. Olha que graça que ficou. Assim, já está lindo. Mas, eu quero colocar um lacinho aqui, para dar acabamento. Então, eu cortei uma faixinha, num tecidinho do tom de rosa também, que combina com essa parte aqui embaixo, combina com o floral, vai ficar lindo. Ele tem nove de largura, por vinte e seis de comprimento. Eu vou dobrar da seguinte forma. Vou trazer essa parte para cá, e esta parte para cá. Esta parte que fica embaixo, eu vou dobrar uma partezinha, para fazer acabamento. E vou colocar essa outra parte aqui. Mais embaixo aqui. Então, vai ficar assim. Aqui, tá dobradinho, e eu só faço um transpassezinho aqui. E vou, a máquina, passar a costura deste lado e deste lado. Amigas, costurei no avesso, virei para o direito. Aquela partezinha que nós dobramos, olha, fez o acabamento aqui no direito. Empurrei bem os cantinhos, e também passei para encontrar bem a metade. E nesta metade, aqui desta parte de cima, nós vamos alinhavar para formar o lacinho. Mas, eu também cortei, nesta estampinha aqui de coração, eu cortei uma faixinha. Ela mede quatro por seis. E eu fui ao ferro, e passei. Uma vez, eu dobrei a metade, e passei. Depois, eu passei dobrando uma vez na metade, mais uma vez. E depois, passei mais uma vez. Esta fitinha, esta faixinha, que nós vamos fazer com ela o acabamento no nosso lacinho. Mas, primeiramente, eu vou alinhavar o nosso lacinho para franzir. Então, eu pego a minha agulha, coloco um pouquinho para frente, para dar acabamento com o nozinho. Venho aqui na parte mais na ponta, e vou fazer uma alinhavo aqui no meio. Para eu franzir bem. A linha veio aqui no meio, com pontos bem largos. Agora, nós podemos puxar e franzir, para formarmos o nosso lacinho. Então, eu vou puxar bem aqui, e vou passar uma, duas ou três voltas com a minha linha, para eu franzir bem o meu lacinho. Olha que graça que ficou o nosso laço. Agora, para fazer acabamento, eu pego a minha agulha com linha, e passo duas ou três vezes aqui, e faço a laçada aqui atrás, para firmar bem. Mais uma vez, coloco aqui por dentro, e firmo aqui atrás. Muito bem. Agora, aqui na parte do meio, eu vou fazer o acabamento com essa faixinha que nós dobramos. Eu vou colocá-la aqui, vou passar aqui para trás. Aqui do lado de trás, nós vamos fazer o acabamento. Essa partezinha, nós dobramos, e colocamos aqui por cima. E aqui, nós damos vários pontinhos, para prender bem. Esses pontinhos, nós damos assim. Pegamos as duas partes. A parte embaixo, com a parte que tá em cima, e fazemos uma laçadinha. Aqui também, olha, nós podemos dar pontinho, para ficar bem firmezinho aqui. Eu vou dar uns quatro, cinco pontinhos aqui, e nós vamos pregar ele no nosso pano de prato. Amigas, costurei bem, olha que lindo, ficou um coraçãozinho aqui. Então, agora, eu vou costurá-lo aqui, para fazer o acabamento. Eu vou passar a minha agulha lá para trás, no pano de prato, vou vir aqui na frente, passar por dentro do coraçãozinho, voltar de novo, fazer várias vezes, para costurar, prender bem ele aqui. Então, eu vou prender bem ele aqui, bem nessa junção, aonde nós fizemos a preguinha aqui. Vou costurá-lo aqui, e já mostro para vocês. Amigas, então, costurei aqui o nosso lacinho, e olha que graça, que lindo que ficou o nosso barrado. Olha a parte de trás, o acabamento que ficou, e aqui na parte da frente, ficou super bem acabado. Agora, vamos fazer o acabamento aqui na parte em cima. Então, vamos virar para o lado de trás, e vamos alinhar esta faixinha que eu cortei nesta estampa aqui. Nesta estampa, eu cortei uma faixinha mais larga que meu pano de prato, um centímetro e meio de cada lado, e ela tem cinco de altura. Então, eu vou colocar assim, avesso do pano de prato, eu vou alinhar ela bem aqui, colocando direito com avesso. Vou dobrar essa partezinha que eu cortei a mais, e vou colocar um alfinete. Vou alinhar tudo bem alinhadinho, e vou passar uma costura. Aqui, eu posso fazer retrocesso, porque nós estamos do lado avesso. Então, eu vou passar essa costura, e já mostro pra vocês. Amigas, passei uma costura aqui atrás, virei para frente, e passei deixando esta bordinha aqui para trás. E aqui na frente, eu também passei, dobrando uma parte para dentro, para fazer acabamento. E aqui, nós puxamos tudo para fora, tudo para fora, e dobramos essa partezinha para dentro. E aqui, eu vou passar uma costura, mas uma costura bem fininha. Vou deixar os fios mais compridos no início e no final, pra eu embutir. Amigas, costurei a barrinha aqui, olha que graça que ficou o acabamento, aqui na parte em cima. Assim, o nosso pano de prato já está lindo, já está pronto. Mas eu quero agora, nesta aula, dar dois ou três tipos de acabamento nos nossos panos de prato, aqui na parte em cima, para nós pendurarmos lá nas nossas cozinhas. Porque assim, nós podemos pendurá-lo num varão, lá na nossa cozinha. Amigas, então terminei o pano de prato, mas eu tenho muitos pedidos para fazer um acabamento, para nós pendurar o nosso pano de prato em um ganchinho, em um prego, em outro suporte na nossa cozinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu peguei e cortei, em uma das estampas que nós usamos aqui, um tecidinho retangular. Ele tem sete de largura, por dezesseis aqui. E eu fui ao ferro, passei ele ao meio, passei mais uma vez, encontrando as duas partes aqui no meio. E dobrei mais uma vez, e passei. Agora, eu vou à máquina, passar uma costura bem fininha, deste lado e deste lado. E já venho para mostrar para vocês, como que vamos costurar no nosso pano de prato. Amigas, nesta aula, eu quero ensinar para vocês, três acabamentos de como nós pendurarmos o nosso pano de prato em um ganchinho. A primeira, o primeiro que nós podemos fazer, é dobrar a nossa faixa, que nós fizemos, assim. Dobramos ela assim, colocamos ela aqui no nosso pano de prato, olha, colocamos aqui, passamos uma costura de ida e volta, dobramos assim, e costuramos novamente. Podemos costurar em X, podemos costurar aqui no meio. Mas, nós também podemos fazer essa costura aqui neste canto. Colocamos aqui, dobramos essa partezinha, passamos duas costuras e deixamos preso aqui. Porque o nosso pano de prato, nós fizemos com este acabamento na diagonal. Olha que lindo que ficou. Imagina ele pendurado lá nas nossas cozinhas. Muito bem, eu vou fazer o acabamento aqui, só que eu não vou fazer costurado, porque costurado fica fácil pra vocês. Vocês colocam assim, olha, colocam assim, passam duas costurinhas, viram assim e costuram mais uma vez. Ele já está prontinho aqui pra pendurar lá nos nossos ganchinhos, nas nossas cozinhas. Mas, eu vou fazer outro formato com vocês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar daqueles ganchinhos de pressão que nós usamos. Esses ganchinhos são ótimos para nós fazermos. Porque ele vai deixar aberto aqui. Daí, nós podemos, então, pendurar no fogão, pendurar na geladeira, pendurar em outra parte, em outro varão que nós temos na nossa cozinha. Porque ele vai ficar abertinho aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dobrar essa partezinha aqui para fazer acabamento, aqui para o lado de dentro. Vou pegar minha agulha de mão e vou dar uns dois pontinhos aqui. E depois, eu vou costurar, deixa eu ver aqui, esta partezinha aqui. Eu vou costurar aqui. Fazer vários pontinhos e prender aqui. Então, eu vou fazer isto, prender ele aqui e já volto para nós continuar esse outro lado. Amigas, costurei bem aqui na parte de trás, deixando a parte da frente aqui com bastante acabamento. Sem passar os pontinhos aqui para frente. E aqui nesta parte, eu também dobrei uma partezinha para dentro. Vou dobrar assim. E aqui que eu vou colocar esta outra partezinha. Então, aqui eu vou prender ela para nós fecharmos. Vou prender aqui e já mostro pronto para vocês. Costurei a outra parte aqui. Preguei bem com várias passadinhas de linha. E olha que graça que ficou. Ele aberto aqui, para nós podemos pendurar em algum varão que nós tivermos lá na nossa cozinha. Então, nós podemos abraçar assim e fechar e deixar o nosso pano de prato pendurado. Então, nós fizemos várias maneiras de colocar o nosso ganchinho. Podemos pregar ele pregado aqui fechadinho. Podemos colocar ele aberto. E podemos colocar ele aqui no meio. Mas, muito bem. Este nosso pano de prato, então, ficou pronto. Mas, eu ainda quero ensinar para vocês uma outra maneira de nós fazermos o acabamento para pendurar o nosso pano de prato. Eu fiz outro pano de prato deste mesmo modelo. Olha que lindo que ele ficou no tom de azul. E eu quero fazer outro acabamento aqui na parte em cima. Esse acabamento vai ser um acabamento para nós pendurarmos lá na nossa cozinha. Então, nós vamos virar para o lado de trás. Eu cortei nesta estampa aqui um quadrado. Ele mede 15 por 15. E eu fui ao ferro e passei na diagonal uma vez para frisar bem. E passei outra vez para frisar bem. Para eu encontrar bem o meio dele aqui. Então, nós vamos lembrar. Eu quero explicar para vocês que nós vamos fazer nesta diagonal. Então, nós temos que fazer neste lado. Porque quando nós pendurarmos a nossa cozinha, olha que lindo detalhe que vai dar lá. Então, nesta parte que nós vamos fazer o nosso trabalho. Virei para o lado de trás, para o lado avesso. E aqui eu vou colocar aquele quadrado que nós cortamos. Só que eu vou colocar deixando mais ou menos, olha, nesta parte. Deixando mais ou menos, vou dobrar aqui, um centímetro e meio. E aqui também, olha. Deixando mais ou menos um centímetro e meio. E aqui, aonde está essa metade. Deixa eu colocar mais para cima um pouquinho. Assim, olha. Porque nós vamos fazer um círculo aqui, que vai ser uma abertura. Amigas, eu peguei o meu quadrado de 15 por 15 e alfinetei ele aqui. E aqui nesta parte de cima, olha aqui, neste canto do pano de prato, eu deixei mais ou menos dois centímetros. E deste lado também, eu deixei mais ou menos dois centímetros. E nesta parte aqui, que eu vou fazer o meu círculo para pendurar. Eu vou usar esse meu copinho, que é o meu medidor de água lá para o meu ferro. Ele tem aqui, olha, quatro centímetros de diâmetro. Eu vou fazer com ele. Mas você pode fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, nós temos que centralizar ele bem. Naquela parte ali e naquela parte aqui, para ficar o tamanho igual dos dois lados. Então, eu vou colocar aqui e vou riscar em volta. Amigas, risquei aqui com o meu copinho. Lembrando vocês que o meu pano de prato já está pronto. Ele já está com bainha, com acabamento aqui. O meu pano de prato está pronto. Eu só vou fazer o acabamento aonde nós vamos pendurar ele. Então, eu risquei aqui, nós colocamos direito com o avesso. Agora, eu vou, a máquina, passar uma costura bem sobre o risco. E essa costura, nós devemos colocar no pontinho menor, para nós fazer um acabamento que vai ficar bem seguro. Amigas, passei uma costura com o pontinho menor bem em cima do risco. E aqui, eu fiz um pouquinho mais para lá e mais para cá, para fazer acabamento. Agora, eu vou tirar os alfinetes e nós vamos cortar. Nós dobramos um pouquinho aqui, dobramos com bastante atenção e cortamos um pedacinho. Colocamos a nossa tesoura aqui e nós vamos cortar deixando uma basezinha aqui de mais ou menos meio centímetro. Então, eu vou cortar e vou fazer picotezinhos e já mostro para vocês. Amigas, então, eu recortei aqui, recortei e fiz uns piquezinhos para ajudar quando nós virarmos lá para o lado direito. Então, agora, nós empurramos tudo aqui para dentro e vamos organizar. Olha que graça que fica aqui o lado de trás. O lado de trás, o lado de trás, nós deixamos uma beiradinha assim. Olha aqui, o lado de trás. E aqui na parte da frente, nós vamos passar bem e fazer o acabamento. Aqui, nós dobramos uma parte para dentro e vamos costurar. Dobramos aqui também para nós costurar. Então, eu vou dobrar tudo bem bonitinho, passar bem bonitinho e daí eu vou fazer uma costura, um quadradinho aqui. Então, eu vou passar, alfinetar, costurar e já mostro para vocês, pronto, esta nossa abertura aqui em cima. Organizei tudo aqui, cortei um pedacinho para deixar menor e olha que graça que ficou com esse acabamento. Também embuti os fios. Olha que lindo que ficou o acabamento aqui. Trouxe hoje com muita alegria essa novidade para vocês. Então, nós fizemos esta abertura para nós engancharmos lá na nossa cozinha. E nós fizemos este outro modelinho aqui também aberto. E este modelinho aqui também pode ser ele fechado. Se nós passarmos duas costurinhas aqui ou se nós colocarmos ele também aqui no meio. Mas eu quis colocar aqui no canto porque nós fizemos essas lindezas de pano de prato. Olha que lindo que ficou esse pano de prato. Estou muito feliz de trazer esses acabamentos para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês me deem notícia. Olha este no tom de azul, que lindo. Quando penduramos lá na nossa cozinha, ele fica nessa diagonal, fica muito, muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Então, estes foram lindos panos de prato que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas de coração. Que vocês me deem notícias. Que vocês me deem um like. Se inscrevam no canal. Que sou muito feliz em estar sempre em contato com vocês. Um beijo a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.